A pizza tá horrível, fria. Você quer que eu coloque o demônio de um forno dentro do meu carro? Você não é adulto? Adultos deveriam saber como ter uma pizza quente. Menino, eu vou na cidade, eu compro pizza pra você, você precisa pelo menos me agradecer, né? Você me tira de casa, me prende aqui e eu tenho que te agradecer? E tem a língua boa, né? Você é boa de resposta, né? Ó, sabe pra montar que eu não guardo nada? Pode pegar aquele pedaço pra você, que é o menor de uma de água. Ele é fácil, hein, menino? Misericórdia. Mais difícil do que eu, só problema de matemática.